Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, meu agradecimento ao Movimento Docente por poder participar do Congresso Internacional Movimentos Docentes por uma educação transformadora, edição 2000. Educação física e discussões de gênero, contribuições para a formação docente, Henrique Nunes da Silva, Cristiane Camargo e Roberta Gaio. Falei uma leve audiodescrição minha. Homem, negro, não retinto, 51 anos, 1,74, 71 quilos, barba e cabelo grisado. Fiquei ginástica artística durante 15 anos, experimentei a ginástica para todos, a ginástica de trampolim e a acrobática. Hoje atuo como professor de ginástica de trampolim e artística. Trabalho também com a terceira idade, dando aula de alongamento, condicionamento e hidroginástica. As autoras trabalharam com ginástica rítmica, atletas, técnicas da iniciação ao alto rendimento, professoras em escolas públicas e privadas. E hoje trabalho como professoras universitárias e pesquisadoras, autoras de livros e capítulos. Na área da ginástica, dança, inclusão, na educação. Ao iniciar a ginástica artística, eu já pude perceber a diferença dada aos meninos e as meninas desde a iniciação. As qualidades mais importantes para os meninos são a força, a potência e a velocidade. E a ginástica artística, tendo a sua origem militar na Alemanha, ela traz consigo até hoje esse padrão heteronormativo para os meninos. Já para as meninas, a graça, a leveza, o ritmo, são extremamente valorizados e necessários como componente, tanto na série de solo, que já tem música, e também na série de trave, que exige passos de dança na sua execução. Isso se dá até hoje devido a nossa sociedade, que tem um comportamento completamente patriarcal, religioso, moralista e heteronormativo binário, aonde já delimita e estabelece comportamentos para meninos e meninas. Com isso, na educação física, apenas reforçamos esses valores dentro do ambiente escolar ou do treinamento de qualquer modalidade, tirando da pessoa, do sujeito, a possibilidade de se comportar como uma pessoa livre dentro da diversidade humana que temos hoje. Nossa preocupação dentro da escola é justamente a reprodução desse comportamento heteronormativo de nossa sociedade no ambiente escolar. Já sabemos qual a influência que a família tem dentro da escola, delegando a nós a função de educar seus filhos, não só transmitir o conhecimento, mas quando tentamos fazê-lo seguindo todos os temas que são pautados dentro das diretrizes e normas que devemos seguir, somos considerados subversivos, tentando implantar coisas que fogem, ideias que fogem daquilo que realmente a família concorda e considera justo e coerente na educação de seus filhos. Precisamos sim enfrentar isso e apresentar aos responsáveis que estamos dentro daquilo que é considerado legal dentro da escola, aquilo que devemos realmente apresentar às crianças. O objetivo desse trabalho é dar uma luz aos profissionais da educação física, atuantes, futuros, o quanto é importante estarmos atualizados com as mudanças de nossa sociedade. A sociedade podemos considerá-la um organismo vivo que está em constante mutação e nós precisamos estar preparados para isso. A pluralidade, a diversidade já fazem parte do nosso ambiente de trabalho, de nossa sociedade e precisamos sim dar nome e voz a elas para que todos se sintam inseridos dentro dela. Como metodologia, optamos por uma revisão sistemática de literatura, com recortes de 2017 até os dias de hoje, e as palavras sexo, gênero e sexualidade, suas intersecções com a educação física. Foram encontrados 32 artigos desde então. Seguem aqui as etapas de uma revisão sistemática, com a elaboração da questão, a busca de material, a seleção dos materiais, a sua extração de dados, a síntese e a publicação dos resultados. Apresentaremos a seguir os 32 artigos selecionados para esse trabalho, separados anualmente. Nesse artigo, os autores já trazem um tema que está muito em pauta, a masculinidade, apresentando a teoria da masculinidade hegemônica, as pesquisas a respeito da masculinidade normalizadora, da masculinidade queer.